Bem-vindos ao módulo 2. O módulo 2 vai tratar das questões éticas e jurídicas para estar online e vai debruçar sobre o plágio, a propriedade intelectual, os direitos autorais, o licenciamento e ainda o uso crítico e seguro da internet. No caso do plágio, vamos falar de obras que foram indevidamente apropriadas por outras pessoas que não os autores, vamos falar de cópias que são feitas sem autorização do legítimo dono. De facto, na internet não podemos simplesmente usar o que é que seja nos nossos trabalhos. A internet está sujeita às mesmas regras da propriedade intelectual de todos os outros portos e por isso temos de estar particularmente atentos para que não caiamos na armadilha de cópia indevida ou do plágio, enfim, da utilização abusiva dos conteúdos digitais criados por outros que não nós. Vamos depois ver como é que podemos evitá-lo e mesmo assim aproveitar ao máximo os imensos conteúdos digitais da internet. Vamos também falar da propriedade intelectual, de direitos autorais e licenciamento. Vamos enquadrar muito brevemente estas questões e vamos sobretudo apresentar-vos alguns casos concretos, desde o copyright ao domínio público e das pioneiras licenças GNU ao recente e sofisticado licenciamento Creative Commons ao alcance de todos. Finalmente falaremos no uso crítico e seguro da internet revisitando algumas questões que serão na generalidade conhecidas por todos. O uso crítico, comportamentos adequados, comércio eletrónico, proteção de privacidade, cumprimento da legislação relativa aos conteúdos digitais e à internet e abordaremos brevemente os cuidados a ter com a preparação do vosso dispositivo digital. Bem-vindos ao Módulo 2. www.mentar.org.br Legenda Adriana Zanotto